Você tem ideia por que uma pessoa que ingere muita bebida alcoólica tem uma baita sede depois? A explicação eu vou contar depois da vinheta, deixa que o tio Quequete explica. Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bio Explica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais pra você baixar. Eu vou deixar um card pra você clicar aqui em cima e o link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula pra você! Deixa que a gente explica. Fala, Gigante! Seja bem-vindo a mais uma aula do Tio Quequete. E a resposta é muito simples. É porque a bebida alcoólica, ela inibe um hormônio chamado de ADH. ADH, pra quem não sabe, quer dizer hormônio antidiurético, do inglês. O que esse hormônio faz, Kennedy? Ele é responsável pela reabsorção de água no rins. Galera, uma pessoa que ingere muita bebida alcoólica, ela inibe o ADH. E com isso, ela acaba perdendo muita água. Ela acaba desidratando. Tá aí a explicação dela sentir muita sede depois. Agora, calma. O que o ADH tem a ver com essa aula? É porque nessa aula a gente vai falar sobre sistema urinário ou sistema excretor. Galera, você tem que pegar papel e caneta e anotar tudo que eu vou colocar aqui no quadro pra depois fazer exercício, tá? Vou sair da frente pra você já começar parando esse vídeo e batendo um print, tá, galera? Então a gente vai começar a nossa aula de sistema urinário. Também chamado, muitas vezes, em provas de sistema excretor. Mas hoje o nome excretor caiu um pouquinho em desuso. Hoje a gente usa mais o termo urinário. Por quê? Excretor, chamar de sistema excretor dá alusão que apenas esse sistema serve para excretar coisas. Que não é verdade. Por isso que preferiram trocar por urinário. Que não é só pra eliminar, não. Ele tem outras funções. E são essas funções que eu vou explicar agora pra vocês. Vou colocar um geral e depois eu vou explicar ao longo da aula, tá? Então, olha. Filtrar o sangue para eliminar substâncias tóxicas. Então, uma das funções, claro. Então tem que filtrar o meu sangue para eliminar a substância tóxica. Excreção da urina. Eu vou te mostrar do que é a urina, ela é composta. Reabsorção de água e sais. Então, olha a importância dos rins, galera. Não deixa a gente perder tanta água e tantos sais minerais na nossa urina. Então, ele faz a reabsorção. Outra coisa. Ele tem função homeostática. Toda vez que você encontrar esse termo em prova, homeostase, quem quiser anotar aí, quer dizer equilíbrio interno do nosso corpo. É um equilíbrio interno dinâmico. Anota aí, galera. Homeostase quer dizer um equilíbrio interno dinâmico. De que forma ele pode equilibrar o nosso corpo, Kennedy? Controle da pressão sanguínea. Eu já vou te mostrar como o nosso rim pode controlar a nossa pressão sanguínea. Sim. Então, se vier em provas, você já vai saber. Osmolaridade tecidual, ou seja, Kennedy, o que quer dizer osmolaridade? Quer dizer água, galera, no tecido. Bora traduzir isso. Kennedy, se vier em osmolaridade tecidual. O rim, ele pode controlar a quantidade de sais que são encontrados no nosso sangue, que podem fazer parte do nosso tecido. Com isso, ele acaba controlando a quantidade de água também, tá? E pH plasmático, uma vez que a função ácido-base está relacionada com a quantidade de íons também que eu posso encontrar dentro do sangue. Então, o nosso rim, ele pode ter todas essas funções. Outra coisa, ele tem função endócrina também. Então, se cair em prova que o rim, ele pode liberar hormônios, sim. Galera, ele e a medula óssea, não é só ele, tá? Mas ele e a medula óssea produzem um hormônio chamado de eritropoetina. É apenas o rim, de novo? Não. A medula óssea também produz. E essa eritropoetina, ela controla a produção de hemácias na própria medula óssea. Então, se cair em prova, uma função endócrina do nosso rim é produzir a eritropoetina, que controla a produção de hemácias. Agora, vamos estudar como é que o rim, ele pode controlar a nossa pressão arterial. Agora, galera, antes de eu mostrar esse esquema aqui pra vocês, é interessante você copiar se você vai fazer uma prova na universidade, ou seja, se você é universitário e tá vendo introdução ao sistema urinário, ao sistema excretor, ou se você vai fazer, sabe aquela prova específica de biologia, aquele vestibular realmente que cobra mesmo? Agora, se você não vai fazer isso, se você é que vai fazer uma prova da escola, se você vai fazer o Enem, aí não é interessante copiar. Eu acho interessante apenas você assistir. Sabe por quê? O Enem, ele pode mostrar um esquema apenas, e apenas você tem que interpretá-la na hora. Mas se você já viu antes, aí já fica muito mais fácil, tá, galera? Bora só entender, vale a pena, é conhecimento. Então, olha, como é que o rim, ele pode controlar a nossa pressão arterial? Lembrando que pra superior, mesmo assim, pra superior, isso aqui é bem simples que eu vou mostrar. Mas, olha, pressão arterial, vou colocar aqui PA, tá, galera? Pressão arterial. Tudo vai começar quando tem uma diminuição da pressão arterial. Quando tem uma diminuição, a gente chama isso de hipotensão, claro. Diminuição da pressão arterial, hipotensão. Aumento da pressão arterial, hipertensão. Tá, diminuiu. Pra quem não sabe, quando diminui a pressão arterial no nosso corpo, estimula o rim. O rim, por sua vez, produz uma enzima chamada de renina, galera. E essa renina, ela vai lá no fígado, olha aqui o esquema, e vai ativar uma substância chamada de angiotensinogênio. Posso te dar uma sede? Toda vez que você escutar esse termo gênio no final, geralmente, geralmente, é uma substância que está inativa. E ela precisa ser ativa. E é isso que vai acontecer. Essa renina, galera, ela vai ativar o angiotensinogênio a se transformar em angiotensina. Qual é a função da angiotensina no nosso corpo? Ela vai fazer o que a gente chama de vasoconstrição dos nossos vasos. Ou seja, vai fechar os nossos vasos do nosso corpo e não entra mais nada. Porém, os nossos vasos, eles precisam de água, precisam de sais minerais. Então, epa, 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 o que vai acontecer? O nosso corpo, é claro, vai perceber que isso está acontecendo. Ei, angiotensina. É por isso que nessa vasoconstrição, vai ativar a neurohipófise e vai ativar as adrenais. A gente vai estudar neurohipófise e adrenais, mais especificamente, em sistema endócrino. Mas o que a neurohipófise, ela libera? Libera um hormônio chamado de ADH. O que as adrenais, elas vão liberar? Vão liberar outro hormônio chamado de quê? De aldosterona. O que esses hormônios, eles vão fazer? Eles vão lá nos rins, galera, lá nos nossos rins, e vão fazer com os rins, eles voltem a absorver essa água. Não fechou os vasos? Ei, não pode acontecer isso. Então, ADH vai lá no rim e faz a reabsorção de água. Uma água que ia ser perdida, ele vai lá e reabsorve a água para o nosso sangue. O que a aldosterona vai fazer? Vai fazer a reabsorção de sais, tá? Então, volta a ter água e volta a ter sais no nosso sangue. Agora, você pode pensar, se tem água e se tem sais dentro do nosso sangue, por causa desses hormônios aqui, opa, água e sais, a pressão arterial, ela volta a aumentar. Então, é dessa forma que o nosso rim, ele pode controlar a nossa pressão arterial. Agora, para a gente entender melhor o sistema urinário, eu tenho que mostrar para vocês um pouquinho de anatomia. Então, olha para cá, eu saindo da frente para você bater aquele velho print. Então, olha, galera, com calma. Claro que o nosso sistema urinário, ele é formado pelos rins, tá? Então, vou mostrar aqui, olha, são dois rins. O rim, galera, ele mede aproximadamente 10 centímetros. Ele lembra um pouquinho um feijão, né? E ele tem um gasto de energia do nosso corpo de 10%. Só para você ter uma noção, o nosso coração, ele gasta 7% da energia do nosso corpo. E o rim, ele gasta 10%. Uma curiosidade aqui, que acima dos rins, tem uma glândula, que também é um órgão que é chamado de adrenais ou supra-renais. O termo supra-renal, porque fica sobre o rim. Para o nosso sistema urinário, eu vou mostrar para vocês que as adrenais, elas podem produzir um hormônio chamado de aldosterona. Aldosterona, que eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Aqui também eu tenho veia renal, eu tenho artéria renal. Mas olha que interessante, saindo de cada rim, eu tenho uma dilatação bem aqui chamada de bacinete. Esse bacinete, onde vai colher a urina, e vai levar ao longo de um tubo chamado de ureter, tá, galera? Então eu tenho o rim, eu tenho o bacinete, eu tenho o ureter, e esses dois ureteres aqui, eles vão levar até a bexiga. Kennedy, quanto a bexiga ela pode armazenar de urina? Claro que vai depender de pessoa para pessoa, mas a bexiga ela armazena em torno de 700ml a 800ml de urina. Não quer dizer que uma pessoa apenas vai liberar 800ml de urina por dia. Não, uma pessoa pode liberar mais de um litro de urina por dia, porque a urina, ela pode estar sendo armazenada e estar sendo eliminada a todo momento, tá? Só que a nossa vontade de urinar, geralmente tem pessoas que tem um pouquinho de urina já quer urinar, mas geralmente a nossa vontade de urinar é em torno de 300ml. 300ml já aciona alguns receptores aqui na nossa bexiga, que faz a gente ter a vontade de urinar, tá? Galera, depois da bexiga vai para a uretra. Lembrando que a uretra do homem, representando aqui como se fosse um indivíduo do sexo masculino, a uretra do homem é comum a dois sistemas. Quais são esses sistemas? Sistema reprodutor, né? E o sistema urinário. Então, do homem, a uretra é comum a dois sistemas. A mulher não. Ela tem um canal, que é o canal vaginal, que é para reprodução, e ela tem um canal, outro canal, que era para excreção, que é a uretra. Olha que interessante, a uretra do homem, ela tem cerca de 16cm de comprimento, enquanto da mulher tem cerca de 5cm de comprimento apenas. É por isso que na mulher é mais fácil ela ter uma infecção urinária. Por que essa facilidade, Kennedy? Porque é muito próxima à uretra da mulher. Tudo bem? Então, saindo da frente, para você bater de novo um print. Agora, para estudar de forma mais específica a anatomia do rim. Dá uma olhada para cá. Então, saindo da frente, para você bater um print. Então, olha, imagina que eu peguei aqui um rim, eu fiz um corte nele, e você está vendo a parte de dentro, tá, galera? Lembrando que ele tem o formato de um feijão, 10 a 11cm é o tamanho do rim. Lembrando que a função dele, uma das funções, é a filtração do nosso sangue. E, geralmente, o sangue, ele vai chegar por uma artéria, que vai se ramificar. Então, é assim que o rim vai filtrar o nosso sangue, e ele vai sair por uma veia, tá? A artéria entrando, a veia vai drenar, ele pode devolver algumas coisas para o sangue, e a veia vai trazer de volta, tá? Olha que interessante, como é que eu posso dividir ele? Ele tem uma estrutura aqui, mais externa, que é chamada de cápsula, tá? Uma estrutura coberta de tecido conjuntivo, tá? Ele também, internamente, eu posso dividir numa região mais externa, chamada de córtex. Galera, é muito fácil, toda vez que você for estudar anatomia, e você encontrar alguma região chamada de córtex ou cortical, geralmente é a parte de fora, e o rim, ele possui essa região chamada de cortical ou córtex. Tem uma região mais interna do rim, que a gente chama de região medular ou medula. Geralmente, em prova, também, a região medular ou medula é a parte interna. Não tem como errar, tá, galera? Outra coisinha aqui. Eu tenho algumas regiões, bem aqui, olha, que tem um formato de pirâmide, formato de pirâmide, aqui na região da medula. A gente dá o nome para elas de pirâmide renal. Já foi também chamado de pirâmides de Malpig. O que vai acontecer, Kennedy? É aqui nessa pirâmide, nela, e mais aqui fora, na região do córtex, onde a gente vai encontrar unidades funcionais filtradoras dos rins, que são chamadas de néfron. Daqui a pouco, a gente vai falar sobre o néfron, tá, galera? Então, a gente vai encontrar o néfron bem aqui na pirâmide, na região medular e na parte também do córtex. Então, o néfron, ele pega essas duas regiões, na parte do córtex e a parte também da medula. Aqui, galera, vai acontecer uma grande intensidade de filtração do sangue. Eu vou filtrar e eu vou retirar o que eu não quero do sangue. O que eu não quero do sangue vai passar para cá, aqui a ponta da pirâmide, ela pode ser chamada de papila renal, tá? Papila renal. Vai passar e quem vai coletar isso aqui, bora ver essa pirâmide aqui, quem vai coletar, no caso, a urina, é um cálice que a gente chama de cálice coletor renal. Ele que vai coletar essa urina. Aqui tem um cálice menor e eles vão se juntar até um cálice maior. Então, em cada região dessa aqui vai acontecer filtração de sangue. Eu tenho aqui, é como se fosse a ponta da pirâmide e a papila renal. Tem uma região que vai coletar, que é chamada de cálice coletor, tem um menor, depois vai virar um maior. Aqui vai ter a urina, vai concentrar a urina e ela vai seguir esse trajeto aqui. Ela vai chegar numa região chamada de bacinete, como a gente falou anteriormente. O bacinete também pode ser chamado de pélvio renal, que aí em prova, pélvio renal é a mesma coisa que bacinete, tá galera? A urina vai chegar no ureter, lembrando que o ureter vai levar lá para a bexiga. E lá da bexiga vai seguir para a ureta, tudo bem? Então, batam o print dessa figura. Agora, deixa eu exemplificar um néfron para vocês, mostrando um livro didático aqui, que é o Amabis, muito utilizado no Brasil inteiro, tá? Então, olha, esse aqui é um néfron, galera, que é uma unidade filtradora do rim. São milhares que o rim possui, mas ele basicamente tem essa boquinha bem aqui, que é a cápsula renal, e tem essa aqui, essas regiões aqui que parecem uma cobrinha, tá? Então, é por essa região que vai passar o que é filtrado do sangue. Qual é a função do néfron, então? Filtrar o nosso sangue. O objetivo é tirar essas impurezas do sangue. Tem milhares, galera, filtrando o nosso sangue. Então, tem essa cápsula aqui, que é chamada de cápsula renal. Ele vai filtrar aqui uma região que é chamada de glomérulo. O glomérulo renal, na verdade, faz parte de artéria. É o que a gente chama de arteríola. Ou seja, a artéria que está trazendo o sangue aqui. Ele vai filtrar, então, o sangue aqui nessa cápsula, que vai acontecer a filtração do sangue. Então, vai ter essa filtração. E vai ter o que a gente chama de filtrado. O que é o filtrado? É o que veio do sangue. Foi filtrado. Porém, tem um túbulo contorcido proximal, bem aqui. Proximal, porque ele é próximo aqui. Que ele vai devolver algumas coisas para o sangue. O que ele vai devolver? Água, saias minerais, porque eu não quero perder isso. Então, o túbulo contorcido proximal, uma das funções dele, é reabsorver muitas substâncias úteis, tá? Tem uma alça aqui, que a gente chama de alça néfrica, ou de Henley. Também ela reabsorve um pouquinho de água. Ela devolve de novo para o sangue essa água. E tem também um túbulo contorcido distal. Distal, porque ele fica distante daqui, dessa cápsula aqui, tá, galera? Nesse túbulo contorcido distal, acontece reabsorção também, sim. Mas acontece também a eliminação de algumas excretas diretamente aqui do sangue, tá, galera? Eu posso eliminar diretamente para o túbulo contorcido distal. Vai para um ducto coletor, tá? Ele também realiza reabsorção de água. E esse ducto coletor é ele que vai levar o ureter e vai até a bexiga. Então, passa por todo esse caminho aqui até chegar à bexiga. Agora, Kennedy, onde é que o néfron, na verdade, que é essa estrutura aqui, unidade filtradora, onde é que ele se localiza no rim? Eu mostrei para vocês ali, desenho um rim, né, galera? E eu mostrei que o rim tem uma parte de córtex, que é a parte externa, e uma parte de medula. Olha aqui, é em corte aqui. Então, a parte de cima, que é a parte mais externa, é o córtex, e a parte aqui mais interna do rim é a medula. O néfron, ele pega essas duas estruturas aqui, mas as cápsulas renais, que são estruturas que filtram de fato, elas ficam no córtex do rim. Então, é aqui que está acontecendo, olha, essa bolinha aqui que é a cápsula, está acontecendo a filtração, e logo depois vai passar pelo túbulo contorcido proximal, a alça, túbulo contorcido distal, até o ducto coletor, para levar para a nossa bexiga, tá? O néfron também, galera, olha aqui, olha, de novo a cápsula. O néfron, ele está envolvido por vários vasos. Os vermelhos são as arteríolas, que são artérias pequenas, e os azuis aqui, eles são avênulas. Muitas vezes só mostra como se tivesse só um, tá, galera? Mas não tem só um. Eu tenho a arteríola e eu tenho também a vênula. Agora, calma, a gente vai estudar também de forma esquemática e mais específica aqui como acontece a filtração do nosso sangue e o néfron também, tá, galera? Mas primeiro, galera, só para vocês terem uma noção, a gente tem cerca de 800 mil a 1 milhão de néfrons espalhados pelos nossos rins, que estão filtrando o nosso sangue a todo momento. Kennedy, quanto de sangue passa pelos nossos rins diariamente, galera? Passa 1,6 mil litros de sangue. Agora, Kennedy, a gente tem 1,6 mil litros de sangue dentro do nosso corpo? Não, galera, porque o sangue, ele fica circulando a todo momento pelos rins. Agora, Kennedy, todo o sangue que passa pelos rins, todos esses 1,6 mil litros, são filtrados todos esses 1,6? Não. Desses 1,6 mil litros, apenas 180 litros por dia são filtrados. Mas, Kennedy, se 180 litros de sangue são filtrados, a gente vai produzir 180 litros de urina por dia? Não, galera, daí é que é interessante a gente saber que a função do néfron não é apenas produzir urina, mas sim do que é filtrado, grande parte é reabsorvido. Então, a função do rim é filtrar do sangue, produzir na forma de urina apenas, só para ter uma noção, diariamente 1,5 litro de urina, 1,5 litro, tem gente que não bebe tanta água que nem produz, isso tem gente que produz a mais, tem gente que produz a menos, mas grande parte, na verdade, mais de 99% do que é filtrado é reabsorvido. Então, você tem que entender agora o que eu vou mostrar nesse esquema para vocês, que uma das funções do néfron, além de produzir a urina, é também reabsorver substâncias. Agora, vamos ver de forma esquemática como funciona a filtração e o néfron. Galera, saindo da frente, para você bater aquele print, parar o vídeo, eu vou te mostrar como funciona isso aqui e como pode cair em prova, tá? Primeira coisa, bora entender aqui a estrutura do néfron, com toda a calma do mundo, você vai anotar e depois vai entender, tá? Eu tenho uma estrutura aqui que parece uma cápsula, tá? Uma cápsula. Qual o nome dela, Kennedy? Ela é chamada de cápsula. Kennedy, por que o nome dela é cápsula renal? Porque ela é a cápsula do rim. Em prova antiga, em livros antigos, você vai encontrar com o nome cápsula de Bowman, tá, galera? O novo nome é cápsula renal. O que vai acontecer? Essa região aqui que vai filtrar o nosso sangue. No caso, vai filtrar uma artéria. Na verdade, é uma artéria pequena, que é chamada de arteríola. É de calibre menor, tá, galera? O que vai entrar aqui é uma arteríola chamada de arteríola aferente. Daí a importância de você anotar isso aqui, tá? Arteríola aferente. Ela vai se aglomerar aqui dentro da cápsula e vai virar uma estrutura chamada de glomérulo renal. Olha como não dá pra errar. Uma estrutura que parece uma cápsula. Qual é o nome dela? Cápsula renal. Quando a arteríola, ela se aglomera aqui dentro, qual é o nome dela? É chamada de glomérulo renal. Então não tem como errar. Galera, a cápsula renal mais o glomérulo renal juntos, os dois juntos, a gente dá um nome também. É chamado de corpúsculo renal. Agora vem a pergunta. Alguém pode fazer do outro lado. Quer dizer, por que a arteríola, ela se aglomera aqui dentro? Sabe por quê? Pensa comigo. Deixa eu mostrar aqui uma coisa do meu estúdio. Pensa comigo. Imagina uma arteríola que é um vaso sanguíneo e eu tenho que filtrar o sangue a partir desse vaso sanguíneo. O que é mais fácil, galera? Eu filtrar quando o vaso está esticado ou eu filtrar o sangue quando o vaso está aglomerado. O que vocês acham aí do outro lado? Aglomerado. Porque eu consigo filtrar mais coisas. Eu consigo filtrar melhor. Daí a importância da filtração na forma do glomérulo aglomerado aqui. Então o que vai acontecer? Como aqui tem mais pressão que a cápsula, a tendência é algumas substâncias. Elas saírem do sangue, daqui do glomérulo, e irem para a cápsula, tá? Agora, quem são essas substâncias? São elas. Água. Vou montar depois o esquema para vocês mostrando, tá? Água. Eu tenho sais minerais, como o sódio. Eu tenho a glicose. Eu tenho aminoácidos. Ou seja, eu tenho substâncias boas que vão ser reabsorvidas aqui. Mas também eu tenho ureia, que eu quero eliminar, tá? Que eu vou querer eliminar. Agora, cuidado, galera. Nunca vai passar por aqui proteína e hemácia. Por quê? Não confunde hemácia com hemoglobina, tá? Hemoglobina é um pigmento. Hemácia é uma célula grande. Por quê? São estruturas grandes, galera. De alto peso molecular. Não confunde também proteína com aminoácidos. Aminoácidos é uma estrutura menor que forma proteína. Então, de novo. E do sangue aqui vai ser filtrado e vai passar por aqui muitas substâncias. Aminoácidos, vitaminas, ácido graxo. Mas não vai ser passado, já vi em prova, não vai ser passado proteína e nem hemácia. Kennedy, como é o nome da substância que é filtrada aqui? No caso, que sai do sangue e fica aqui dentro do néfro. Ela é chamada de filtrado. Então, não tem como errar o que é o filtrado. É o que foi filtrado do sangue. A gente pode chamar ele também de filtrado glomerular. Por quê? É uma substância que foi filtrada do glomerular. Tudo bem? Bora com calma. Kennedy, bora dividir ainda mais. Então, a cápsula é a que vai filtrar. E o néfro, galera, eu vou ter algumas regiões aqui. Eu vou ter uma região contorcida aqui que é chamada de túbulo contorcido. Como ele está próximo? Túbulo contorcido proximal. De novo o nome. Túbulo contorcido proximal. A gente vai ter uma alça aqui. Qual é o nome dela? Ela é chamada de alça. Antigamente chamada de alça, ela é de Henley. Ou também chamada hoje de alça néfrica. Depois da alça néfrica, eu vou ter outro túbulo contorcido. Só que como ele fica distante aqui da cápsula renal, é chamado de túbulo contorcido distal. E para finalizar, a gente tem aqui um ducto coletor. Ele que vai levar, no caso aqui, a nossa excreção até, na forma de urina, até a bexiga. Tudo bem? Outra coisinha também. Entrou pela arteríola aferente, aglomerou, mas vai sair aqui pela arteríola eferente, que ela vai diminuir ainda mais e virar o capilar. Qual a importância desse capilar estar próximo aqui? É porque é ele que vai pegar coisas de volta para o sangue e é ele que vai também secretar algumas coisas diretamente para o nosso néfron, tá galera? Então, com calma aqui, olha. Então, o néfron aqui filtrou, eu tenho filtrado, e aqui no túbulo contorcido proximal, eu vou ter que reabsorver algumas coisas. O que eu vou reabsorver? Água, eu vou reabsorver sais, tá? Coloquei aqui como principal que cai em prova o sódio, glicose, aminoácidos, então coisas que são importantes ter de volta no nosso sangue, tá? Só para dar uma noção, a água e o sódio aqui, eles aqui, eles são filtrados no túbulo contorcido proximal, 65% deles, tá galera? Então é a região que mais reabsorve água e sais minerais, tá? A glicose e os aminoácidos, aqui, tem autor em livro que coloca 98%, não está errado. Tem autor, principalmente no ensino médio, coloca 100%. Uma coisa que você tem que saber, galera, 100% da glicose, ela é filtrada, a glicose e aminoácidos, pelo túbulo contorcido proximal, ou ao longo do néfro. Eu não vou encontrar glicose no sangue. Na verdade, você só vai encontrar glicose no sangue quando você está com algum problema, quando você está com excesso de glicose no sangue. Daí você pode ter um caso de diabetes, que a gente chama diabetes mellitus, ou diabetes mellitus. Então, não esquece isso em prova. Se cai em prova, por que não é normal? Eu encontrar glicose no sangue. Porque 100% dela, ou pelo menos 98% aqui é filtrada, e outros 2% ao longo do néfro, mas ela é filtrada integralmente, aqui, glicose e aminoácidos, aqui pelo túbulo contorcido proximal. Outra coisa que é interessante eu falar também aqui, galera, a água, ela é reabsorvida, anota aí do outro lado, por transporte passivo. Grande exemplo, osmose. Enquanto que o sódio, enquanto que a glicose, os outros elementos, são transportados, são reabsorvidos por transporte ativo. Então, não esquece. Sais, glicose, transporte ativo, enquanto que a água é transporte passivo. Geralmente, primeiro é o ativo, depois é o passivo com a água. Tudo bem? Outra coisinha. Eu vou passar aqui pela alça, tem uma alça aqui que desce, que ela é chamada de descendente, que ela reabsorve muita água, ela pega também de volta para o sangue. Cerca de 90 não, 20% da água pela alça, ela consegue colocar de volta, reabsorver, colocar de volta para o nosso sangue. Sódio também. Sódio cerca de 25%, sais na verdade, dentre eles está o sódio. Então, galera, a maior parte da água e do sódio volta para o nosso sangue através do túbulo contorcido proximal e pela alça néfrica. Aqui, no caso, o sódio, principalmente pela alça que a gente chama de ascendente. É o que está subindo aqui, tá? A parte que a gente chama de distal dela, já no finalzinho dela. Geralmente, em prova, fala que o túbulo contorcido distal, a única função dele é secretar. Ou seja, o que é secretar? É do sangue eliminar coisas que o sangue não quer mais diretamente. Mas, o túbulo contorcido distal também, ele reabsorve um pouquinho de água e sódio. Não vou colocar a porcentagem aqui, porque isso é relativo. Se depende aqui, eu vou te mostrar que nesse túbulo contorcido distal e também no ducto coletor, a reabsorção deles, a devolução para o sangue, depende muito de dois hormônios, que é o ADH e a aldosterona. Calma. Então, eles têm essa função também, tá, galera? Só que lembrando, se cair também em prova, a água seria por osmose e esses aqui seriam por transporte ativo. Porque o nosso sangue também, ele pode secretar diretamente sem passar por aqui. Ele pode eliminar. Só que quando ele faz isso, ele gasta energia. Então, não esquece. Por aqui, galera, quando eu vou eliminar, por exemplo, ureia, quando eu vou liberar substâncias que eu não quero mais, não quero mais, eu não peço energia por aqui. Mas quando é diretamente do sangue para cá, eu já vou gastar energia, tá? No caso, porque eu posso secretar potássio, íons H+, amônia, tem na nossa urina, tem, claro, em maior quantidade, a ureia, mas tem amônia, a cintura, alguns medicamentos. Eu já vi em prova, galera, falar do exame antidoping. O exame antidoping, uma substância lá, um medicamento que você vai ver na sua urina, por onde ele vai passar? Ele vai passar, tanto por aqui, ele vai passar aqui pela cápsula, pela cápsula renal aqui, como também, ele vai passar ativamente pelo túbulo contorcido distal. Porém, eu já vi uma vez em prova, que tinha, eu vou resolver até um exercício, que tinham dois medicamentos. Um medicamento, ele passava, ou seja, uma coisa que você quer eliminar, ele passava por transporte, sem gasto de energia, na verdade, sem gasto, e o outro, gastando energia. E ele queria saber quais eram as regiões que ele estava passando. Então, olha, o sem gasto de energia, sem gastar energia, ele estava passando pelo glomero, pela cápsula renal. Então, ele estava passando por aqui. Enquanto que o com gasto de energia, só dava para passar ativamente, ele vinha direto aqui, olha, da arteríola referente, direto, ser secretado pelo túbulo contorcido distal. Então, galera, eu vou, lembra, eu filtrei coisas, reabsorvi muita coisa, e também, eu secretei. Aqui no final, o duto coletor também, vai reabsorver sódio, vai reabsorver água, mas aqui no final, eu vou produzir, o que a gente chama, de urina. Lembrando, que por dia, eu filtro, cerca de, 180 litros, são filtrados do sangue, porém, por dia, apenas é produzido, um litro e meio de urina, traduzindo, mais de 99% do que é filtrado, é reabsorvido, galera. Agora, como prometido, eu vou montar uma tabela aqui para vocês, para ter tudo anotadinho no seu caderno, tá, galera? Ou bater um print. Saindo da frente, para esse vídeo, bate um print, e galera, só para saber, o néfron, ele é dividido, basicamente, em corpúsculo renal, que é o corpúsculo renal, relembrando, é a união da cápsula renal, que é aquela boquinha, com glomérulo renal, tá, o túbulo contorcido proximal, que fica mais próximo, aquela alça, que é a alça néfrica, ou a alça de rene, e o túbulo contorcido distal, que é o que fica mais distante, tá? Galera, os ductos coletores, ou ducto coletor, que eu mostrei para vocês, muitos autores, não consideram fazendo parte do néfron, até porque, mais de um néfron, pode se comunicar com um único ducto coletor. Tudo bem? Mas bora estudar, todas essas partes aqui, olha, olha esse meio esquema galera, o corpúsculo renal, lembrando, que é nele que ocorre a filtração, e o resultado da filtração, forma uma substância chamada de filtrado glomerular, porque vem do glomérulo, tá galera? O que que tem nesse filtrado glomerular? Tem ureia, tem glicose, olha aí, água, aminoácidos, vitaminas, sais, principalmente o sódio, mas tem cálcio e outros sais, ácidos, graxos, tá? Observação, que cai em prova, exceção, hemácias e proteínas, traduzindo, se a exceção, não tem no filtrado, não vai me marcar, que eu tenho no filtrado, hemácia e proteína, como eu já tinha falado. Túbulo contorcido proximal, uma das principais funções dele é a reabsorção, galera, 100% da glicose, aminoácido, lembra, eu não encontro normalmente glicose no meu sangue, 85% da água e sais minerais, então é onde ocorre a maior reabsorção de água e sais minerais, vitaminas, aminoácidos, ácidos graxos, Kennedy, só por curiosidade, túbulo contorcido proximal faz a secreção, ou seja, o sangue secreta nele alguma coisa? Sim, ele pode secretar alguns sais biliares, então existe algumas secreções sim, mas para o ensino médio, quando cai em prova, a maioria das vezes, a principal função é reabsorção. A alçanéfica, galera, muito relacionado também à reabsorção, existe uma que é descendente, é uma que desce, que faz principalmente a reabsorção de água, e outra ascendente, que faz a reabsorção principalmente de sais, sódio, cálcio, e assim por diante. Túbulo contorcido distal, quando cai em prova, uma das principais funções dele é a secreção, você vai encontrar em prova só a secreção, que eu te mostrei. Lembrando que a secreção, se sai do sangue diretamente para ele, é ativamente, é com gasto de energia, pode ser o potássio, pode ser íons H+, ácido úrico, amônia, alguns medicamentos, medicamentos por transporte ativo, e assim por diante. mas ele faz a reabsorção também de águas e sais minerais. Porém, galera, no túbulo contorcido distal e nos ductos coletores, a reabsorção de águas e sais minerais, não quer dizer que seja apenas, tá errado dizer apenas, mas é principalmente mediada através de hormônios, é isso que eu vou mostrar no outro quadro. Então, eu vou falar do ADH, eu vou falar da aldosterona, quando eu for mostrar eles, eu tô falando principalmente do túbulo contorcido distal e dos ductos coletores, tá? Lembrando que o ducto coletor, ele tem outra função também, que é conduz a urina produzida nos néfrons. Por que nos néfrons? Porque ele não faz parte dos néfrons. Então, ele conduz até os... a parte interna do rim, que vai depois para a pélvis ou bacinete, por etéres e vai chegar até a bexiga. Agora, para falar um pouquinho sobre a parte hormonal, galera, eu vou começar falando com vocês do ADH, que é o hormônio que mais cai em prova quando a gente fala em sistema urinário. Dá uma olhada para cá, já começa batendo um print nesse esquema. Tá bem completo, tá? Vou mostrar mais outro pedaço, tá? E depois, a gente vai continuar a aula com a aldosterona. Primeiro, hormonal. ADH, o que quer dizer ADH? Do inglês, quer dizer hormônio antidiuretico. Traduzindo, ele impede que a pessoa urine muito. Para quem não sabe, diurese está relacionado com urinar. Por que ele vai impedir que a pessoa urine muito? Por quê? Galera, ele faz a reabsorção de água. Então, ele não deixa a pessoa ter muita água na urina. Se ele não fizesse isso, a pessoa ia urinar muito, porque ia ter muita água na urina. Daí o nome anti-diurese, tá? Vasopressina, que ele está relacionado a alguma vasoconstrição nos capilares arteriais. Já vou comentar sobre isso, mas vasopressina é outro nome do ADH. Primeira coisa, onde ele é produzido? Ele é produzido numa glândula do nosso sistema nervoso, que a gente vai estudar ainda, chamado de hipotálamo. Ele é produzido lá. Cuidado, galera. Porém, ele é armazenado, armazenado e secretado, liberado, pela uma glândula do nosso sistema endócrino, que a gente vai estudar na outra aula, chamada de neurohipófise. Cai em prova que ele é produzido na neurohipófise? Errado. Ele é produzido no hipotálamo, porém armazenado na neurohipófise, uma parte da hipófise, tá? E lá que é armazenado e secretado. Função dele, Kennedy, funções, reabsorção de água, especificamente no túbulo contorcido distal, como eu mostrei pra vocês, e ductos coletores. Então, no túbulo contorcido distal e ductos coletores, acontece a reabsorção de água, mediadas por hormônios. No caso, aqui vai ser o ADH. Como é que o ADH pode cair em prova? Primeiro eu vou mostrar o que aumenta o ADH no nosso corpo, e depois eu vou mostrar o que diminui o ADH no nosso corpo. Bora ver primeiro o que aumenta, como é que pode cair em prova? Galera, acompanha esse esquema comigo. Vamos imaginar que uma pessoa fez um exercício físico. No exercício físico, concorda comigo que você perde água, você não se desidrata? Beleza, acontece uma desidratação. Vamos dizer que já caiu isso em prova, vômito. Uma pessoa vomitou. Concorda comigo que não vômito? O vômito pode provocar também a desidratação no corpo. Outro, uma diarreia. A diarreia não pode provocar, ou, galera, em prova qualquer coisa, qualquer doença, ele pode colocar uma doença específica em prova que provocou a desidratação na pessoa. provocou a desidratação, epa, quem vai reabsorver água para o corpo? É o ADH. Então, galera, a desidratação está relacionada com o ADH. Faltou água no corpo, logo é acionado o ADH. Quenas de lembrando, o que o ADH vai fazer? O aumento do ADH vai fazer? Ele vai lá no néfro, especificamente, túbulo contorcido distal e ductocoletor, e vai abrir alguns poros para passagem de água, principalmente de acoporinas, tá? Ele vai abrir e a pessoa vai reabsorver água. Essa água, ela vai voltar, ela seria perdida, mas ela vai voltar para os vasos arteriais, no caso, o capilar arterial. Agora, galera, com toda a calma do mundo, se o aumento do ADH está fazendo a reabsorção de água e está tendo muita água aqui no nosso capilar arterial, nas artérias, concorda comigo? Muita água na artéria, aumenta uma pressão que a gente chama de pressão arterial. PA vai cair em prova, tá? Caiu em prova. Aumento do ADH aumenta a pressão arterial? Tá certo. Agora, Kennedy, eu não entendi, eu não entendo em prova, por que o ADH, ele diminui a pressão osmótica. Anota aí do outro lado, galera, PO é pressão osmótica. Daí a importância de você ter assistido a nossa aula anterior de sistema circulatório, sistema cardiovascular. Essas aulas, elas têm uma continuação, que eu ensinei lá o que era pressão arterial e eu ensinei lá também o que é pressão osmótica. Você vai encontrar isso dentro do meu site, tá, galera? Galera, pressão osmótica, se você quiser, pode anotar do outro lado. É a pressão que o vaso, no caso, a pressão osmótica sanguínea, é a pressão que o vaso exerce para que a osmose não aconteça. Tá? Ah, eu pensei que pressão osmótica era para a osmose acontecer. Não, galera. O ADH está estimulando a osmose. Se a osmose está acontecendo aqui, a pressão osmótica vai diminuir. Por que ela vai diminuir? Porque era uma pressão para que a osmose não acontecesse. Tá? Se a osmose não estivesse acontecendo, ei, a pressão, a pressão osmótica está funcionando. Logo, ela seria alta. Então, aumento do ADH aumenta a pressão arterial e diminui a pressão osmótica, tá? Além do ADH fazer essa reabsorção de água, abrir a aquaporina aqui dos néfrons para a passagem de água, ele, quando ele percebe que a pressão arterial está alta, ele faz uma vasoconstrição, uma pequena vasoconstrição, dos nossos vasos sanguíneos. Por isso que o nome é chamado de vasopressina. É aquele caso. Epa, a água não pode sair. Então, não pode sair. Outra coisa que pode estimular o aumento do ADH é a diminuição da pressão arterial. A gente falou lá no começo do vídeo. Se você diminui a pressão arterial, aí já é mediada por hormônios, tá? Tem a renina, angiotensina. Vai estimular o aumento do ADH para aumentar a pressão arterial. Saindo da frente. Agora, para estudar o que pode diminuir o ADH, a gente aproveita e já estuda também a aldosterona. Dá uma olhada para cá, galera. Então, olha, bebidas alcoólicas, para quem não sabe, a ingestão de álcool inibe o ADH. Isso já caiu muitas vezes em prova. Pensa comigo, galera. Tem gente que pensa que está ingerindo bebida alcoólica. Lembrando, você só pode ingerir se você for maior de idade, tá? Está ingerindo bebida alcoólica? Ah, eu estou bebendo, eu estou me hidratando. Não, na verdade, você está se desidratando. Porque o que acontece? Quando você ingere álcool, você inibe o ADH, diminui a liberação desse ADH, logo você vai perder muita água na urina. A tua urina vai ficar diluída. Se você perde água na urina, você fica desidratado. No outro dia, pode acontecer ou não. Isso vai depender também da metabolização do álcool no teu corpo. Mas pode acontecer ou não de você ter uma dor de cabeça, ter vontade de beber água toda hora. Isso se chama desidratação, o que a gente chama de ressaca, tá conhecido? Agora, olha que interessante, galera, que caiu uma vez no Enem e muitos alunos eles erraram. Porque, para os alunos, diabetes, sempre é diabetes com glicose. Cuidado com isso, tá? Existe, basicamente, no ensino médio, dois tipos de diabetes que caem muito. Que é a diabetes méritos ou melitos. A gente vai ter aula dela em sistema endócrino, que vai ser a outra aula. A diabetes méritos ou melitos tem a ver com a glicose, sabe? Glicose, insulina, tem a ver com isso. Só que existe outro tipo de diabetes importante para a gente estudar, que é a diabetes insípidos, galera. O termo insípidos, porque vem de sem sabor. Na verdade, é como se fosse contrário a melitos. Porque a melitos é glicose. A pessoa tem a urina com a glicose, tem sabor. Insípidos quer dizer que a urina da pessoa está tão diluída, porque está desidratando, que não tem sabor. Apesar que ninguém vai ficar provando a urina dos outros aí, né? Mas a diabetes insípidos, galera, é um problema na produção do hormônio ADH. É um problema na liberação do ADH. Ou o rim, ele não está conseguindo ter uma sensibilidade ao ADH. Ou seja, pode ser vários motivos. Nem sempre o problema é na produção, tá? Pode ser na sensibilização do rim. Traduzindo, a pessoa tem o ADH baixo. Então ela vai ter uma desidratação. É como se ela tivesse uma ressaca eterna. Diabetes insípidos, tá, galera? Desidratação, tá? Agora, Kennedy, e quanto à reabsorção de sódio lá nos túbulos, túbulos contorcidos distal e no ducto coletor? Quem é que faz? É um hormônio chamado de aldosterona. Ele não cai tanto como o ADH em prova, mas é importante, olha. É produzido no córtex das adrenais, ou supra-renais. Lembra que é uma glândula que eu falei lá no início. Está em cima do rim, dos rins, função reabsorção de sódio nos túbulos contorcidos distais e ductos coletores. Galera, é a mesma coisa do ADH. O sódio no sangue, ele vai aumentar a pressão arterial também, tá? Aumenta a pressão arterial. Quando diminui a pressão arterial, também estimula para que aumente a aldosterona para ele aumentar a pressão arterial. Caiu uma vez em prova falando que um garoto, ele estava com deficiência em um hormônio e ele saia à noite escondido da mãe dele, do pai dele, para comer sal. Os pais pensavam que ele ia sair à noite para comer alguma coisa da geladeira, mas não, ele ia ficar comendo sal. Por quê? Aí, na prova, contextualizou lá que ele estava com a deficiência de hormônio. Perguntou qual era o hormônio e era, galera, a aldosterona. Então, bate um print desse quadro. Agora, calma. Antes de a gente ir embora, deixa eu mostrar mais algumas curiosidades para vocês que é importante em prova, tá? Saindo da frente aqui, olha, galera, curiosidade sobre a urina, a composição da urina. A urina humana, 95% dela é água, tá, galera? 3% vai ser ureia e 2% é outros. Tem também ácido úrico em pequena quantidade, tá nesses outros aí. Tem amônia, tem creatina e vai embora. Mas a maior quantidade é água e logo depois a ureia. O composto nitrogenado principal da urina humana é a ureia, tá? O pH é em torno, tá, uma média, tá? 6,2, mas pode ter pequenas variações. E curiosidade, por que a minha urina ela é amarela, Kennedy? A urina ela é amarela, galera, devido à degradação da hemoglobina que libera uma substância chamada de urobilina. Já vi isso em prova. Qual é o nome? Urobilina. É claro que a tua urina ela vai ficar menos amarelada se ela tiver mais diluída. Ou seja, se você beber mais água. Tem que beber água. É importante. Outra coisa, olha que interessante. Amônia. Eu vou falar em outro quadro, vai ser o último quadro, eu prometo. Amônia, o ácido úrico e a ureia são os principais compostos nitrogenados, ou seja, são excretas nitrogenadas, que tem nitrogênio, que o nosso corpo quer eliminar. Só que tem animais que tem maior quantidade, liberam maior quantidade de aureia, que é o nosso caso. E claro, em menor quantidade liberam um pouquinho de ácido úrico, um pouquinho de amônia. Tem animais que liberam em maior quantidade amônia e tem animais que liberam em maior quantidade o ácido úrico. Vou mostrar no outro quadro como é que pode funcionar. O nosso corpo, galera, ele escolheu liberar em maior quantidade a ureia. Porém, na degradação, principalmente de aminoácidos, caiu em prova. O que faz a gente liberar mais a ureia, mais o ácido úrico e mais a amônia? É quando você come muita proteína. Ingestões de carnes ou alimentos que tem uma grande quantidade de proteína. quanto maior a quantidade de proteína que você come, mais ureia você vai produzir e mais água você vai perder do corpo, entendeu? Vai perder no corpo. Só que olha que interessante, quando a gente come grande quantidade de proteína, a gente produz no nosso metabolismo, claro, gás carbônico, a gente produz, mas produz também amônia, claro, só que é amônia na forma estável dela, tá? O correto seria amônia. A gente produz amônia, só que o nosso corpo não quer liberar amônia em grande quantidade, é por isso que o nosso corpo, ele gasta energia fazendo um ciclo que a gente chama de ciclo da ureia, tá? Ou ciclo da ornitina e citrulina para produzir a ureia. Então, a partir da amônia e a partir do gás carbônico, o nosso corpo faz isso aqui, olha, citrulina, vira arginina, arginina é quebrada, vira ornitina, libera a ureia e a ureia que vai se eliminar do nosso corpo. Ornitina, por sua vez, pode virar citrulina de novo e completar esse ciclo, tá? Claro que para o ensino médio você só tem que saber esse geral, mas se você quiser se aprofundar, eu tenho uma videoaula sobre o ciclo da ureia para ensino superior, você pode procurar no meu site, você pode procurar também no canal do YouTube. E isso aqui vai ser a nossa ureia. Então, galera, o nosso corpo ele gasta energia para liberar a ureia. Agora, vamos ver algumas excretas nitrogenadas importantes em prova, galera, dá uma olhada para cá. Quais são os três principais? É a amônia, é a ureia e é o ácido úrico. Já começa batendo um print desse quadro. Kennedy, quem é a mais tóxica de todas, Kennedy? É a amônia, galera. Ela é mais solúvel em água e é mais tóxica. Grande perda de água. Então, os animais que liberam a amônia, eles perdem muita água. Kennedy, qual é a vantagem então de liberar a amônia? Porque você não gasta muita energia para produzir amônia. Por isso que, geralmente, esses animais são animais aquáticos. São animais, geralmente, galera, que estão na água. Então, para ele, já estou na água. Se eu perder água, já estou na água. Então, eu prefiro não gastar tanta energia. Estão liberando a amônia. Amônia é facilmente produzida pelo corpo. Então, invertebrados aquáticos, peixes ósseos, girinos, que lembra que o girino é a fase larval do anfíbio, então estão liberando a amônia. Os seres que já vão invadir o ambiente terrestre, já vão preferir já quem? Já vão preferir a ureia e já vão preferir o ácido úrico. No caso da ureia, lembra, o nosso corpo gasta energia ciclo da ureia para transformar amônia em ureia. Menos solúvel em água, toxicidade moderada, perda de água moderada. Tá, galera? Mamíferos, quelônios, tá? Quelônios, exemplo, tartaruga, eu tenho aqui o jabuti, peixes cartilaginosos, como tubarão, tá? E os anfíbios estão liberando a ureia. O ácido úrico já é aquele ser que é muito restrito, não quer perder nada de água. E outro, aquele ser que tem que ficar com a excreta há mais tempo no corpo, não pode ficar eliminando a água toda hora. Então, consegue ficar, é o ácido úrico, praticamente insolúvel em água, mas ele ainda continua sendo solúvel, e é menos tóxido, tá? Perde pouca água. Grande exemplo, são insetos, aves, répteis, em geral. Eu sei que a aula tá longa, mas vamos resolver só uma questão? Dá uma olhada aí na tela, galera. Bora ler junto comigo. Fala assim, no interior do rins existem milhares de néfrons, tá? Aqui, a partir da filtragem do sangue, tem como função a formação da urina. Aí, beleza. O exame de urina específico pode detectar substâncias ilícitas utilizadas por atletas, usuários de drogas e dependentes químicos. A figura traz o processo de formação da urina no néfro. Então, ele tá mostrando o néfro aí, lembra que tem a cápsula renal, eu tenho um tubo contocido proximal, alça néfro, que é uma questão mais atual, né? E usa aquela imagem do livro didático, como eu falei, do Amabis, pra vocês. Tubo contocido distal e assim por diante. Aí ele pergunta, a droga A representa peso molecular que permite sua passagem pelos capilares sanguíneos. Opa! E a droga B é eliminada somente em função de gasto energético. Então, só com gasto energético. A pergunta, as drogas A e B são encontradas no interior do néfro, respectivamente, a partir de quê? Galera, eu quero eliminar a droga do sangue. Então, a droga A, ela pode passar facilmente pelo capilar sanguíneo. Ou seja, ela pode ser filtrada facilmente pela cápsula renal. Ela pode sair do glomérulo, que é a glomeração da artéria, e pode passar pra cápsula renal facilmente. Então, a droga A é a cápsula renal. Enquanto que a droga B, ela vai ter que sair do sangue apenas por gasto de energia. E lembra que eu falei pra vocês que basicamente no ensino médio, e até nessa questão, a secreção, basicamente, é no túbulo contorcido distal. Uma droga. Então, a letra correta, respectivamente, A e B, seria a letra D da cápsula renal e do túbulo distal. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. e eu aguardo vocês numa próxima aula. Pra você ficar por dentro de tudo que rola no canal, clica no botão aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de navegar por mais videoaulas. Agora, se o objetivo é ficar fera em biologia, conheça o site Bioexplica. Só clicar aqui do lado. E não esqueça que na próxima videoaula, o Tio KK explica. Tio KK, tio KK, Obrigado.